E temos uma nova polêmica. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, é acusado de homofobia diante das seguintes declarações que passamos a ver agora. Mais drag queens e mais Chuck Norris. A família poderia ser formada por dois pais e uma mãe, quatro pais e duas mães e por aí vai. Nós discordamos veementemente desse tipo de família que mais parece um bacanal. Porém, cada um pode ter a sua opinião e nós temos o direito de discordar desse tipo de posicionamento. Há inclusive pessoas da esquerda que são favoráveis a um incesto, ou seja, de casamentos entre pais e filhos, onde já se viu isso? Então também não há nada de errado que o primeiro-ministro da Hungria se posicione em relação a sua ideia de família. De forma jocosa, ele deixou claro que pensa o pai como um homem e a mãe como uma mulher, de forma tradicional. É neste casamento que nós, cristãos verdadeiros, acreditamos. É claro, nós temos que respeitar e amar a todos, mas é preciso diferenciar o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus e também aos olhos da inteligência humana, da ciência. Cientificamente, e a ciência não é preconceituosa, para formar uma criança é necessário um gameta masculino e um gameta feminino. No encontro de iguais, é impossível cientificamente haver a geração de vida. E caso haja concordância entre mim e você, eu peço encarecidamente que deixe sua curtida e se inscreva no canal. Precisamos fortalecer os conservadores neste país. E até uma próxima. Aqui falou o Paladino da Verdade.